Oi, você está no canal Foto Novelas, seja bem-vindo e eu sou Mary Ellen. Tcharam! Olha só quem está aqui. Oi, oi! É a linda Curvy, da coleção Barbie Loves the Ocean. Essa é uma linha de bonecas feita de plástico reciclado retirado do oceano. Então, aqui já fazem questão de colocar na caixa. Símbolo da Mattel, indicado para mais de três anos. Temos essas outras duas, que são da coleção, tem a loira e tem a afro. E essa perfeitíssima aqui, Curvy. Olha só que olho bonito, embora seja, se você olhar bem direitinho, você vai ver que é pixelado. Ela tem duas chiquinhas. A desse lado, eu mesma acabei puxando, por curiosidade. Como eu estava na loja, fiquei com medo de repente não ser tão longo, os fios aí. E acabei matando a curiosidade. A versão afro e magrinha dessa coleção. E a Barbie, que olha, ela é muito linda. Ela tem os olhos, uma cor muito chamativa. É a sombra que tem no olho, eu acho muito bonita. Essa daqui nós conhecemos como fashionistas, na de Tóquio. Conferida nas costas da caixa, que de novo reforça que é plástico reciclado do oceano. Tecido feito de plástico reciclado. E a embalagem é reciclável, sim, papel. Aqui tem o QR Code, que você pode escanear para saber mais sobre o futuro, né? Sobre essa coleção, como é que é a produção. Perigo de astipsia, então crianças menores de 3 anos, não. E aqui falando o ano dela, ela é do ano passado, 2021. De novo aqui, material reciclado. A numeração dela, aqui tem uma etiquetinha de código de barra que está colada por cima. E assim, então, é as costas dessa caixa. Por debaixo, a mechinha que eu já soltei, a chiquinha, né? O vestidinho dela bem bonitinho. E usar essa tesoura, mas pelo que eu vi, não tem muito o que fazer. E sim, com a faca. Para ajudar a afastar aqui a sapate de baixo. Torcer, ai que bom. Está com os sapatinhos. Não dava para ver na loja, né? Aqui, então, ela está direitinho. Ah, tá, soltando assim. Aqui foi super fácil. E esse outro lado não está acompanhando, não. Não sei como fazer para tentar afastar. Vou seguir empurrando aqui por dentro essa abinha. Mas ela não vem, não vem. Tentar aqui com a ajuda da faca. Nossa, não está acompanhando. Porque aquele outro já estava dobradinho. Olha aqui, ó, dobradinho. E aqui não, eu estou dobrando e empurrando e não acompanha, não vem. Ai, 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 que difícil. Ah, pronto, consegui. Com a ajuda da faquinha e dobrado, foi. E chegamos nela. Ai, que lindinha. Aqui o sandalhão dela, né? Não, mas com chinelão. Ah, aqui por debaixo não é colado, só ela colada na borda. E olha só, ela tem óculos, combinando com os chinelões. Ela é super praia mesmo, à vontade. Ai, é uma curve. Como não amar curve? Linda. Estou aqui estudando como puxar, como tirar da caixa. Porque não estou vendo lacre. Nem muita borracha. Abrindo os braços. Ah, tem lacre. Ah, um já estava solto. Eita, na hora que eu fui tentar puxar ali a chiquinha. Pronto. Puxando pra trás o papelão. Aqui, como é que eu vou fazer? Teria que empurrar pra cima, mas aí tem os pés ali por debaixo. Está um pouquinho difícil. Mas não é impossível, né? Não vou desistir. Nossa, as pernas têm marcas, hein? Esse plástico reciclado aí tem um custo, porque tem marcas nas pernas. Já, já a gente vê direitinho. Tentar aqui. Ai, tá vindo os bracinhos. Consegui, praticamente. Faltam os pés. Eita, saindo aqui os chinelões. E aí, você curte a coleção Barbie Loves the Ocean? Deixa aqui seu comentário. Conta pra mim. Essa é a que eu mais gosto e essa que eu vou comprar. Talvez a Barbie, porque eu acho ela bem linda. A outra, felizmente, achei muito similar às fashionistas. Olha aqui a chiquinha, como é que vem? Vem com o elástico, vem segura atrás. Conforme eu puxei, tem um pozinho no cabelo, porque estava exposta na loja. O movimento da cabeça só gira, sem tombar pros lados, como se fosse, né, fofinha. Não faz isso. As sandalionas. Olha só esse aqui, como tem defeito. Olha só, um pezinho. Tá vendo? Rebarbas extras, é. Isso é tão comum agora, hoje em dia, ver em Barbie. Infelizmente, é o normal. Enquanto que antigamente, jamais, essa coisa você não encontraria numa Barbie. Era tudo muito mais caprichado e bem feitinho. Aqui o vestidinho com manguinha, tirar esse elástico, que era pra segurar as duas chiquinhas. Cabelo, graças a Deus, olha, bem macio. Aqui o braço parece diferente. Olha só a junção dele. Ele tem aqui esse buraquinho de baixo e ali tem uma bolinha. Interessante. Ah, já é uma outra forma, né? Um outro modo de mecanismo pra articular os braços. A cabeça, de novo, ó. Só gira. Não faz pros lados. Um sapatinho. Olha isso aqui. Que eu falei logo que eu vi. Meu Deus, parece até um pedaço de madeira. De tão áspero. E cheio de defeitos. Nossa! Meu Deus, muito visível isso. Olha só. Embaçado e áspero. Nossa! Ai, ok. É plástico reciclado. Mas, ficou com uma aparência muito feia. Muito feia mesmo. Aqui a cabeça por trás. Face molde de 2014. Lindíssima. Aqui a calcinha imitando cor da pele, né? Então, vem desenhada nela. Os códigos nas costas. Bem, a forma até que é a mesma. Mas, o produto em si... Ai, ai, ai. Decepcionante? Sim. Muito, muito. Agora, tudo bem. Uma curve é legal você articular. Mas, até achar nesse tom. Geralmente, são corpos de Barbies Collector. Aí, são caras. Aí, você vai comprar dobrado uma Collector. Pra colocar um corpo Collector numa Playline. Fala sério. Bom, os óculos dela, que combinam com os chinelões... Lá vem o convite. Inscreva-se aqui no canal. Ativa o sininho pra que... Quando eu tiver uma publicação nova, você vai ser notificado. Bom, os óculos. Lindo. Uma gracinha. Bem feitinho. E, bora colocar logo nessa madame. De rosto lindo. Essa cabeça é muito linda. Ela não dá pra deixar passar. Esse rosto, esse olho gateado. Muito linda ficou. Mas, esse corpo... Pura decepção. Aqui, a caixa com as outras. A Barbie. A Afro. Desenho aqui, como já olhamos tudo. E, agora, o grande momento. De apreciar essa beldade. Linda, linda sim. Porém, embora seja de material reciclado. Que é uma atitude muito legal. Não tem acabamento. O corpo ficou bem feinho. Isso, para não dizer que ficou grosseiro. Bem grosseirão. Olha que rosto lindo. O vestido é uma gracinha também. Cabelos super macios. Olha só. É possível perceber que a fibra é muito boa, sim. Mesmo sendo uma boneca playline. Embora o preço não seja tão agradável, sim. Essa é a Curve Barbie Loves the Ocean. Ao lado da Fashionistas Afro. Com esse mesmo face molde da Afro. Dessa coleção Barbie Loves the Ocean. E aí, você tem essa boneca? Me conta se tem diferença entre as duas. Aqui, chegando com mais amiguinhas. Assim, temos uma noção de tamanho dela. Ela é o corpo Curvy, então ela fica sempre um pouco abaixo da estatura normal que temos nas Barbies, né? Olha só, comparada. Aqui, a outra é um corpo Made to Move, mas está com o pezinho reto, então ela diminui. Ela não chega a se repetir, porque é uma Curvy. E atenção, que chegaram mais meninas aqui pra brincar. Olha só, outras fashionistas, só pra ter uma noção da cor de pele e estatura mesmo. E você não deixa de comentar e também assistir as playlists. Tem uma playlist de Barbie fashionistas com muitos vídeos, então a minha dica fica aí pra você. Deixa agora o meu beijão, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e até o próximo. Valeu! Cultura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se! Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho